Good morning, good morning, and how do you do? Good morning, good morning, I'm fine, how are you? Como vai você? Bom dia, good morning! Turminha, estamos de volta aqui na escola. Veja aqui um quadro. Eu estou em uma das salas da nossa querida escola, porque aos poucos estamos retornando. Em breve, breve, todos estaremos juntos, com a graça de Deus. Então, hoje nós vamos continuar nossos estudos de inglês. Gente, você vai pegar o seu livro, abrir na página 27 e você vai encontrar um número 5. Que número é esse? 5. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5. Então, este é o número 5 e o nome dessa unidade se chama My Body. É o meu corpo. Vejam aqui nesta imagem. Temos duas crianças e elas estão fazendo movimentos de up and down. Up and down. Elas estão jumping, pulando. E isso faz com que ela movimente o seu body, o seu corpo. Ok? E eles têm um pet, que é um dog. Está olhando, está se divertindo com eles também. Certo? Então, nessa aula de hoje, nós vamos aprender algumas partes do nosso body. Vamos lá na próxima página? Na página 28, nós temos um boy, um menino e uma girl, uma menina. E está faltando partes do corpo deles. Vejam, você vai precisar colocar adesivos. Então, aqui no meu livro, como eu não tenho adesivos, eu vou desenhar essas partes que faltam. Certo? Então, aqui no boy, pronto, está faltando um arm, um braço. Nós vamos desenhar arm. Você não precisa desenhar, certo? Você vai colar o adesivo. Deixa eu terminar de desenhar aqui. Pronto. Arm. O braço. Desenhei o braço aqui. E na girl, vou desenhar... Uma hand, uma mão. Pronto. Aqui está. E vamos para a parte de baixo. O que está faltando na girl? Isso mesmo. Uma leg e um foot. Um pé, uma perna e um pé. A gente já está olhando aqui para baixo porque eu estou desenhando. Estou de olho aqui no meu desenho, tá bom? Pronto. Pronto. Uma leg. Pegue aí na sua leg e no seu foot, que é o pé. E no boy, o que está faltando? O pézinho dele. Pronto. Completei a minha imagem, agora o nosso body do boy e da girl está completo. Feito isso, nós vamos para a próxima página que tem uma face. E o rostinho também faz parte de todo o body, certo? E aqui na nossa face, nós temos o que? Quais são as partes que temos aqui na nossa face? Temos aias. Vamos cobrir os aias. Vamos cobrir os aias. Vamos cobrir os aias. Vou pegar aqui o meu brown. Olha, vai ficar bem fofinho. Olha, vai ficar bem fofinho. Olha, vai ficar bem fofinho. Cobre o outro eye. Trace the line. Cubra a linha. Lembra que a tia sempre fala? Trace the line. E faz a bolinha dentro. O que mais nós temos na nossa face? O nose. O nariz. Vamos cobrir o nariz. Trace the line. E o que mais temos? Ears. Nossas orelhas. Trace the line. Vamos cobrir as orelhas? Trace the line. Quantas orelhinhas você tem? Quantos orelhinhas você tem? Um. Do. 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 Muito bom. E o que está faltando cobrir agora? Mouth. A boca. Vamos cobrir? Trace the line. Vamos cobrir mouth. A linha da boca. Trace the line. Já estamos quase completando a face da nossa atividade. Que é o face. Que parte do body é essa? Face. O rosto. E o que nós acabamos de cobrir? Eyes, ears, nose, nose, and mouth. Olha como ficou linda. Tcharam! Concluímos a nossa face. Aliás, a face da nossa atividade. E o que nós estudamos hoje? Sobre o body, o corpo. E que nós fazemos atividades com o nosso body. Com a nossa face, nós podemos mostrar se estamos happy, felizes, ou se estamos sad, tristes. Então, o nosso corpo, o nosso body, também pode mostrar se você está feliz ou triste, se você está com energia, ou se você está cansado e quer descansar. Olha que legal! Então, isso nós aprendemos. E as palavrinhas em inglês foram? Vamos aprender? Vamos relembrar? Arm. O braço. Legs. Que são as pernas. Feet. Os pés. Hand. Or hands. São as mãos. In the face. Eyes. Nose. Mouth. And ears. Ok? Aguardo a sua atividade. E vejo vocês na próxima videoaula. Bye, bye!